Será realizado amanhã em São Paulo um leilão para conceder à iniciativa privada um trecho de cerca de 940 quilômetros da rodovia BR-040, que começa no Distrito Federal e corta os estados de Goiás e Minas Gerais. Todos os oito grupos que se inscreveram para participar do leilão tiveram suas propostas aceitas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Vence quem oferecer o menor valor para o pedágio que vai ser cobrado dos motoristas. Oito candidatos apresentaram propostas para disputar o leilão da rodovia BR-040. As empresas Companhia de Participações em Concessões, Invepar, Triunfo Participações em Investimentos, Conterne Construções e Comércio Limitada e os consórcios Via Capital, Queiroz Galvão Infraestrutura, Caminho Novo e Integração. Vai ser escolhido o grupo que oferecer o menor valor para o pedágio que vai ser cobrado dos motoristas. O grupo que vencer o leilão vai poder explorar a BR-040 por 30 anos. Em contrapartida, fica responsável pelos trabalhos de recuperação, conservação, implantação de melhorias como passarelas e vias marginais e pela ampliação da capacidade da rodovia. Os trechos de pistas simples devem ser totalmente duplicados num prazo de cinco anos a partir da concessão. E o pedágio só vai poder ser cobrado nas 11 praças previstas, depois que 10% dessas obras de duplicação estiverem concluídos. A BR-040 tem mais ou menos 1.200 quilômetros de extensão. O trecho que vai ser concedido tem cerca de 940 quilômetros. Começa em Brasília, passa por Belo Horizonte e vai até Juiz de Fora, em Minas Gerais. Estamos avançando no programa chamado Programa de Investimento em Logística no país, principalmente no setor de rodovias, que é um setor conhecido e que o mercado tem grande atratividade. E o mais importante, nós estamos conseguindo avançar nesse programa para duplicação em cinco anos e, portanto, um investimento bastante elevado de aproximadamente 15 bilhões que nós teremos em cinco anos e tendo o que? Modicidade tarifária, através da concorrência do leilão. Modicidade tarifária, através da concorrência do leilão.